A criança não deixa de sair, nem quer dormir, tem que ficar um pé, nem quer dormir, tem que brincar de a criança. Vamos deixar. Não está a comida. Não está a comida. A criança não deixa de sair, nem quer dormir, tem que brincar de a criança, nem quer dormir, tem que brincar de a criança. A criança não deixa de sair, nem quer dormir, tem que brincar de a criança. A criança não deixa de sair, nem quer dormir, tem que brincar de a criança. A criança não deixa de sair, nem quer dormir, tem que brincar de a criança. A criança não deixa de sair, nem quer dormir, tem que brincar de a criança. Tchau, tchau. 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 Tchau.